Pastor Silas Malafaia exclama e protesta, se tem almas no céu, Deus tem que agradecer a mim. Alô estimados, estamos de volta, professor Dejalma Cremonese, analista político e comentador sobre a sociedade, a política e a cultura no Brasil. Nos siga nas redes sociais para que nós também sejamos conhecidos e relevante aqui no TikTok e também no YouTube. E não é que o Silas Malafaia é conhecido por seu poderio econômico junto às igrejas evangélicas do Brasil graças à exploração da fé alheia, à ingenuidade, muitas vezes, às pessoas doentes, às pessoas desempregadas com problemas emocionais, ele vem com um discurso de salvação, salvacionismo, de uma teologia também da prosperidade. Ele saiu com essa e atacou, não apenas e questionou Deus, mas principalmente o Partido dos Trabalhadores. Ele exclamou dizendo, o PT quer cobrar impostos das empresas de Deus? Eu trabalho duro todos os dias para Deus, não tenho nada. Então, ele não tem nada, tudo que ele tem é de Deus, quando ele morrer vai tudo então ser doado para os seus fiéis e para obras de caridade. O que é meu é de Deus, deixa eu pensar aqui, então quer dizer que é dele e também é de Deus, certo? Se tem almas no céu, Deus tem que me agradecer a mim. Interessante que essas pessoas se encapsulam de uma pseudo divindade que eles falam em nome de Deus, eles agem em nome de Deus, salvem em nome de Deus, quer dizer, nós que somos simples mortais, que fizemos nossas preces, que trabalhamos, não somos de Deus, eles é que são de Deus. Eu salvo milhares de almas todos os dias. Muito bem, que convicção bonita, né? Então, mais um protesto aí, Silas Malafaia protestando as divindades e protestando também o PT que quer cobrar impostos das empresas, mais do que justos. Para você não cobrar impostos de empresas, de igrejas, só se elas fizerem escolas, universidades e também hospitais de uma forma filantrópica, seria legal, né? Beleza? Se você gostou do vídeo, curta aí e também divulgue para os seus amigos, vamos tornar relevante desmascarar esses pseudos profetas que falam e enriquecem em nome de Deus. Grande abraço! Obrigado!